Vou até assistir essa onda de novo mesmo, que merece, foi um drop, perdeu o primeiro momento ali da manobra Agora quero o cutback, não deu cutback, conseguiu trocar de borda, agora a tua última manobra ali Você que deveria tentado antes Postura boa Vitor Ortiz, conseguiu passar, lavou um Ficou preocupado ali com a pessoa que estava na frente dele, realmente minha cama está muito cheia Movimentinho bom, mas afundou o bico Vamos observar isso Olha o movimento que você tinha para fazer Muitas vezes essa genetada não é necessária Uma manobra arredondada e encaixando dentro da espuma e saindo Ela é mais valiosa do que essa genetada aí em uma parte gorda Vamos para a galera que está competindo a rabiada do Melova, cara de pau A não ida da Yasmin, que foi, vamos até voltar né Porque se não vai nessa onda aí, minha amiga Pelo amor de Deus, não é todo dia que tem isso não Tem que meter o braço mesmo e entrar Não pode dar mole, ó Boa batidinha, só que está deixando a prancha voltar primeiro Olha só isso, ó Você bate Em vez de você puxar a prancha para o corpo Você deixa a prancha aí E depois o seu corpo vai desequilibrado Ó Aí deu aquela tua rasgadinha Mais A segunda rasgadinha ficou melhor Você arredondou mais, ficou mais bonito Ó, boa batidinha Está esticando no momento da batida Tem que haver uma flexão corporal no momento da batida O Bzinho foi muito lento nessa onda E agora vem a onda da Júlia, uma onda boa Travou de borda mais uma vez Ó, o que está acontecendo Júlia? Qual a tua leitura agora? Vamos ver onde é que estão os balanços De onde é que eu vou fazer minha curva Ó, tinha um cara ali, ó O que que ele era pra você ter feito? Será pra ter arredondado Ou seja Dado uma agachada E dado uma puxada de prancha pra dentro e pra fora Sem botar muito peso nos calcanhares Senão a prancha ia afundar Se você botar muito E aí